Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Eu costumo dizer que hoje justifica, inclusive, o nome Irmãos Verdades, porque apesar de nós não sermos irmãos de sangue, os anos que nós estamos juntos, as coisas que já passamos juntos, justifica plenamente e hoje sinto-me irmão, de fato, de todos os meus colegas. Com quantos anos ao todo? São uns 30 anos, pai. São irmãos já, mesmo que não quiser, já são irmãos mesmo. Nós iniciamos a nossa carreira muito, aliás, eu lembro-me da Anabela muito pequenina. Doze anos, pai. A mesma editora, a Disco Sete, a Dona Helena Cardenal. Só uma coisa que se queira, se queira, essa música nós abrimos, é uma música de quem? Do Ouro Negro. Do Ouro Negro. E que por acaso eu gravei no meu último disco, porque é uma música que marcou, não é? No final dos anos 70. Exato. Porque eu comecei como cantora, mas sempre gostei muito de teatro. E depois foi, de facto, o Filipe La Féria que me puxou por este lado de atriz. E, de facto, a possibilidade que eu tive de fazer teatro musical, que é uma forma de arte muito completa, não é? Que temos que representar, cantar e dançar, me fez ter outra postura no palco, outra visão do que é esta partilha, do que é estar em palco com um grupo de pessoas, o próprio contacto com o público, questões estéticas também. Acho que foi muito importante para mim, e tem sido, todos os dias, aprende, continua a aprender. Eu só conheço alguns fados. Agora imagina que uma pessoa canta e toca fados, conhece uns 300, 200 e poucos, é uma memória incrível. São todos muito parecidos também, por isso é difícil, por exemplo, na música brasileira, nós temos um repertório enorme também, nós conhecemos o repertório da Bossa, da MPB, do Frevo, que também é um repertório enorme, né? Mas, harmonicamente, são bastante distintos, os ritmos também são distintos, então é um bocado mais fácil, entre aspas, memorizar tudo isso. Enquanto que no fado, às vezes, muda só um acorde, muda só uma inflexão, uma maneira de cantar, por causa de uma letra, a música também se estende um bocadinho mais. Em Cabo Verde, ouve-se muita música portuguesa. E eu vim para cá com sete anos, com os meus pais, e quando eu cheguei aqui, não encontrei muita diferença. Encontrei a diferença da pouca música africana cá, mas a música portuguesa não me surpreendeu, porque eu já tinha alguma noção. Até porque a minha mãe é muito católica, a minha família, e então, nos escuteiros, e foi assim que eu iniciei. Naquela altura não tinha muita comunidade africana como é agora, né? Não, não, principalmente miúdos, crianças, então não havia praticamente. E um artista africano encheu o Coliseu, era uma coisa mais... Não, não, nessa altura era impensável, talvez o do ouro negro, mas pouco mais. E, aliás, até hoje, isso ainda... Porque eu acho que a música africana vai num bom caminho, porque as pessoas hoje reconhecem melhor a música africana através da tal Kizom. Porque o Coliseu foi muito importante para nós, não pelo número de pessoas que o Coliseu leva, até leva meia dúzia de pessoas. Nós temos concertos com 150 mil pessoas, por exemplo, em Angola. Não nos chateia muito... 4 mil pessoas é praticamente nada. Aliás, nos festivais de verão cá em Portugal, nas festas nas aldeias, normalmente o número de pessoas é 10 mil, 15 mil. Exatamente. Por isso, o Coliseu não é pelo número de pessoas, mas pela sala. Como é que vocês fizeram o Coliseu? Tiraram as cadeiras para todo mundo... Exatamente. Nós esgotamos o Coliseu com uma semana ou duas de antecedência. E depois, como o Coliseu tem os bancos que atrapalham um pouco, principalmente quando é música africana, então aproveitamos, mandamos retirar os bancos e aproveitamos mais de 1.500 lugares. E isso foi muito bom. Foi muito bom porque a farra aí, o pessoal ficou com pista, com tudo para dançar, foi muito bom. Com o mesmo confortável. Bom, em primeiro lugar tem que ver com a sonoridade, não é? O género que eu, no momento em que estou a escolher o repertório, o que é que eu quero fazer naquele momento. E depois, tem que ver muito com os poemas, não é? Se tem a ver com aquilo, com a mensagem que eu, de facto, que eu quero transmitir. E as mudias. Eu penso que têm que ser canções que eu gosto. Em 2010, foi um disco só com músicas conhecidas dos anos 50, 60 e 70. Eram grandes êxitos, como Os Olhos Castanhos, o Degrau em Degrau, o E Depois do Adeus. Portanto, fizemos versões num ambiente mais jazzy e, portanto, demos aqui uma nova sonoridade a estas canções que toda a gente conhece. Não? Pode ser. A evarina usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra. A caravala, no coração a fragata, em vez de corvos no chai, gaivatas vêm em poesá. Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com a árvore É de conchas o vestido Em algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vendo sonho e mar Tempo está desaproa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Maria! A essa hora, não é? A essa hora, não é? Soltar a voz Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Como amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste em minha alma Como amanhecer Porque foste o que tinha de ser Este homem toca muito Eu estava ali meio perdido Porque essa música não é bem meu repertório Porque eu não tenho tocado isso Mas a Anabella tem uma característica para mim como cantora Que ela sente a música como um instrumentista Ela não só tem uma versatilidade incrível Como ela vai te dando pistas para acompanhá-la Não é uma coisa de você arrastar a cantora Não, ela mesmo vai dando a dica E você, ah, é por aqui Então é uma conversa sem que se fala nada São dias Depois é o resultado que se vê É mais fácil acompanhar Aliás, eu costumo dizer Eu tenho a maior inveja dos artistas brasileiros Exatamente por isso Pois é Porque tem uma autoajuda Tem uma ajuda ali E sabes que Isso é muito importante Qual que é a diferença? Já foste ao Brasil? Já Já, já Cá em Portugal nós dizemos agarrar o público Conseguiram agarrar o público? O artista brasileiro não O público é aquela guerra Que eu constato isso Como é que é o público angolano? É também quando gosta Mas também é quando gosta Quando não gosta também manda embora Mas está bem Também diz chega Chega Ah é? Ai adoro Chega Chega por cá É mesmo assim Isso na primeira música Segunda música Se não gostam dizem que chega Anabella, você acha que o público faz o espetáculo? Ajuda muito É, não é? Eu acho, sem dúvidas Quando subimos ao palco e sentimos aquele primeiro aplauso, aquela energia Aquela Calor, né? É, aquele calor Isso para nós vai ser determinante na forma como nós vamos É, entrega aí na barriota Mússi, e o que eu acho interessante também no seu percurso é como é que você, um brasileirão Brasileirão da Bahia, não tem nada mais brasileiro do que é da Bahia E você hoje acompanha grandes fadistas, né? Como o Jorge Fernando, a própria Ana Moura, Mísia e tantos outros que você... Como é que esse brasileiro lá da Bahia acabou no falo mesmo? Eu tenho um amigo meu... Acabou não, começou, né? Um amigo meu carioca, que fala muito bem disso Você saiu da Bahia e foi para a Bahia Porque Lisboa, no fundo, é a Bahia Para mim, é a matriz da Bahia Quando é verão e estamos ali em Alfama E está sol, e está calor e tal Bahia, total Ainda precisa ter o rio, que ele viu com as maras, com as Bahias da Bahia Então é... É muito difícil sentir esse imigrante quando a terra parece tanto com a sua terra de origem Se fosse, sei lá, na Alemanha Ou, não sei, no país asiático, talvez fosse complicado, né? Ter essa memória tão forte da Bahia Aqui é difícil ter saudade da Bahia Ah, que saudade tenho da Bahia Porque isso é Bahia Eu comecei a tocar, a aprender, com 12 anos E com 14 eu fui ver um concerto, bandas de baile, coisas assim Tocando música popa nova, tocando esse repertório E havia uma banda com uma grande aparelhagem Era tipo uma escola, um pavilhão Havia uma banda com grandes sons, todos muito posers, muito tal Mas aquilo não solava grande coisa E havia uma banda mais humilde, tocava no chão Não tinha palco, mas eles tocavam com gosto Eles estavam mesmo se divertindo, tocando E eu falei, é isso aí, acabou Pronto Tá feito Então foi de ver, não de experimentar Foi de ver Já tocava, né? Sim, mas... E para você, Anabella, você tem essa consciência ou já nem tem? Não, não tenho, porque eu saltei logo para o palco, assim, sem perceber bem De casa para o palco E miúda, não é? Tinha 8, 9 anos Qual foi a sensação? Essa pergunta, todo mundo deve ter desfeito, assim, mil vezes Mas eu vou fazer outra vez Qual foi a sensação quando você ganhou o Festival da Canção? Foi, foi... Inacreditável Eu não queria acreditar que aquilo me estava a acontecer Porque eu sempre quis muito ir ao Festival Eu era daquelas que via o Festival todos os anos Seguia e tinha o sonho de ir também E, portanto, quando consegui ganhar no São Luís em 93 Foi, assim, um acontecimento enorme na minha vida E foi a partir daí tudo se tornou maior, não é? Mais concertos, mais conhecida Obviamente mudou muito a minha vida Mas, por exemplo, o clique Você não tem consciência Porque você era muito nova quando começou Mas, por exemplo, há um clique diário seu Que é, quero continuar nisso, não é? Porque também é, ou entrar A gente entra, mas depois o continuar Também é uma opção do artista, não é? O que é que te move nesse momento, assim, a continuar, a querer? É ter muito prazer no que faço Ser muito feliz no palco E aqui, ter esta possibilidade De estar aqui no teu programa E partilhar experiências Aprender com a música Com as pessoas que fazem música Com os poetas, os compositores Isso para mim é a maior dádiva que eu tenho E para você, Gabi? Eu acho que é Eu faço as palavras da novela as minhas Mas é mais ou menos isso Porque nós temos que gostar do que fazemos para continuar Eu falo agora em relação à música africana Porque é muito mais difícil do que Porque nós estamos, ou tivemos num panorama Que as pessoas, praticamente Só os africanos É que consumiam música africana Quando se queria ouvir música africana Ia-se a uma discoteca africana De música africana Hoje em dia já não se passa As coisas estão muito mais facilitadas E ver da música Temos que ver a parte financeira também É muito importante Porque nós não devemos doar, não é? E então, há uns anos atrás Isto era impensável Quer dizer, quando nós dizíamos Sei lá Como eu, por exemplo, disse a minha mãe Eu quero ser músico E então tens que aprender muito E tens que arrelar muito Porque nunca se opuseram Mas era uma profissão Que tínhamos ter as costas quentes Vá lá Tínhamos que ter uma... Mas eu suspeito uma coisa A gente não se conhece Mas eu acho que você Quando você subia no palco para dançar Mesmo que você começou pela dança Já era com essa mesma energia que você só deu Exato, exato E aí não pensávamos no caché Mas ali era o puto Mas isso passa Quer dizer Mas isso para dizer que Isso tudo tem a ver com o consumismo Quer dizer As pessoas Quando nós gravamos uma música Independentemente até do caché Nós queremos que as pessoas consumam isso Vamos terminar a nossa conversa Oh Pois é, eu também agora já ficava aqui O dia inteiro Quando eles desligarem aqui A gente continua Olha, eu tenho uma sugestão Não sei se vocês vão apoiar Fazer o... Soldar Ah, sim, sim É linda Mas começas tu Jona, você tem seu pão Você começa Melhor Eu sei Que tom é aquele Que vocês querem O tom que você lhe É, que você é bom para... É, eu não Não estou com a mão Pode ser E aqui evocamos a grande diva Cesária Évora Não é? Exatamente Uma luz para ela Quem mostrar meus caminhos longe Quem mostrar meus caminhos longe Meus caminhos para São Tomé Sou da... Sou da... Sou da... Sou da... Sou da... Desse minha terra Com a sony clave Sou da... Se eu vos crepente a escrever Se vos crepente a escrever Se vos crepente a escrever Se vos crepente a esquecer Até o dia que não volta Sou da... Sou da... Sou da... Sou da... Sou da... Sou da... Desse minha terra Cabo Verde Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa-me também Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa-me também Soldado 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 Vê-me a terra, Cabo Verde Soldado 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 Vê-me a terra, Cabo Verde Essa foi a prova que nós estamos mesmo juntos, todos juntos Foi um prazer receber esses três grandes artistas aqui Até a próxima Soldado 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 Vê-me a terra, Cabo Verde Soldado 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 Andarararera